Música Uma amizade que nasce em segredo entre duas crianças pode significar muito mais do que parece em As Memórias de Marni, nova produção do Estúdio Ghibli. Música Ana é uma garota de 12 anos, filha de pais adotivos, que se sente muito solitária. Um belo dia, em uma mansão numa ilha isolada, ela conhece Marni, uma garotinha loira de vestido branco, que a princípio apresenta uma imagem fantasmagórica, mas que acaba se tornando a sua única amiga. Música A jornada da protagonista é contada através de seu contato com a natureza, e a amizade entre as crianças abre espaço para temas delicados como a violência doméstica e as dores do crescimento. Música O filme é uma adaptação do livro homônimo da autora britânica Joan Robinson, lançado em 1967. Vale lembrar que o Estúdio Ghibli também foi responsável por outras grandes animações, como A Viagem de Chihiro, Pony, Uma Amizade Que Veio do Mar, Vidas ao Vento e O Conto da Princesa Kaguya. Descubra o segredo por trás da amizade de Anne e Marni a partir do dia 19 de novembro nos cinemas. E se você é fã das animações do Estúdio Ghibli, não pode perder a chance de ver essa grande produção na tela grande. Música 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 Música